O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Trás das asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Oh meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo Esperar no tempo os nossos destinos Eu aprendi Eu aprendi Oh meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro João de Barro Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Obrigada.